Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo de saúde para transformar e melhorar a qualidade de vida de vocês. Aqui nesse vídeo estarei comentando sobre algo que é pouco falado, mas que é extremamente importante, essencial e que, claro, com os últimos tempos vem ganhando cada vez mais espaço e que daqui a alguns anos será algo extremamente comum, assim como a suplementação de vitamina D, ômega 3 já é hoje e que há 20, 30 anos não era tão comum e que as pessoas agora têm consciência dos benefícios, da necessidade e assim por diante. Mas primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama. E o ponto que eu quero tocar é isso, grounding, aterramento, irfim, enfim, são termos que nada mais refletem a você estar em contato com a natureza. Por exemplo, vou virar o celular aqui, não sei se vai dar para pegar, estou descalço na grama, num campo de futebol, uma grama natural, de fato, tem esse contato com a natureza e aí o contato com a natureza pode ser de qualquer tipo, você andar descalço na grama, na terra, na areia, estar em contato com banho de mar, banho de rio, banho de cachoeira, óbvio que tem suas particularidades, suas diferenças, um no geral pode ser melhor que o outro por oferecer maior fluxo de energia, porque justamente nós somos seres humanos e somos isso. Às vezes as pessoas não param para pensar, mas o ser humano, ele não tem só saúde física, fisiológica lá do sangue, plaquetas e vitamina C, vitamina D, o intestino que vai digerir os alimentos, se vai ofertar matéria-prima, nutricional, para cumprir exceções metabólicas. Isso é uma saúde do ser humano, tem a saúde mental, emocional, enfim, como você queira dividir, e tem a saúde energética, digamos assim, para resumir, porque o ser humano tem o fluxo de energia nele, fluxo magnético, eletromagnético, elétrico, enfim, como você quiser denominar, mas fato é que o ser humano, ele nada mais é do que um corpo de matéria, de átomos, átomos é carga negativa, e o que acontece, para isso ser comprovado aí, digamos assim, que o ser humano tem esse fluxo energético, quanto mais você está rodeado de fluxo de energia positivo, ou seja, eletrodomésticos, eletrônicos, wi-fi, rede 5G, tudo isso, isso oferece íons positivos, o ser humano fica desequilibrado, tanto que as pessoas que usam dispositivos neutralizadores ou bloqueadores de radiação, de poluição eletromagnética, afinal, esse é outro ponto, né, para quem não acredita, por que que existe o termo, né, poluição eletromagnética, estudos cada vez mais nessa área e assim por diante, mas para quem usa dispositivos como esses, sente já nas primeiras semanas, nos primeiros meses, isso para não dizer nos primeiros dias o quanto a poluição eletromagnética pode prejudicar a saúde, pessoas com reversão, com início de reversão de doenças autoimunes, com melhora de saúde, ficava doente direto e começa a ficar menos doente, com menos frequência, com menos gravidade e assim por diante, pessoas com problema de insônia, insônia é um, talvez um dos principais problemas atacados pela poluição eletromagnética, e as pessoas começam a melhorar demais a qualidade do seu sono, entre inúmeras outras questões de saúde, e essa é a questão, a partir do momento que você passa a ter esse equilíbrio de fluxo energético, e aí tem duas coisas basicamente para você fazer, você eliminar, bloquear, neutralizar a poluição eletromagnética que chega até você, que vai colocar seu corpo em desequilíbrio nessa questão energética, e você dar ao seu corpo esse fluxo energético, melhorar ele, e como você faz isso de forma gratuita na maioria dos casos, para não dizer em todos, é você estar em contato com a natureza, no geral, a não ser que você mora no interior, assim como eu, mas aqui tem rio, né, é, você estar em um banho de mar, é gratuito, né, grosso modo falando, você vai ter um fluxo energético imenso, né, o mar e cachoeira é um dos locais com maior carga de íons negativos, que é o ser humano, átomos, carga negativa, elétrons, né, carga negativa, quanto mais carga negativa você der ao seu corpo, mais positivo você vai ser, e quanto mais íons positivos, que no caso é eletrônicos, redes Wi-Fi, 5G e tudo isso, mas, poluição eletromagnética, menos, com menos saúde energética você vai estar, você vai se colocar em desequilíbrio, então, para você trazer esse equilíbrio energético para a sua saúde, ande descalço na grama, tome banho de mar, tome banho de cachoeira, tome banho de sol, né, as pessoas falam de sol e vitamina D, e sol, ele oferece mais de 15 benefícios além da produção de vitamina D, inclusive isso, mas Wesley, qual que é o fundamento para isso, né, andar descalço na grama, o que que isso tem de mais? Inclusive, se você procurar na internet, tem várias imagens, né, que criam, tipo, o ser humano em contato, né, do pé com o solo e como se fossem várias raízes, assim, entrando na Terra, e justamente é isso, a Terra, ela também tem sua energia, tem o fluxo lá do centro da Terra, e o ser humano, ele troca essa energia com a Terra, é como se fosse um sistema de retroalimentação, né, e a partir do momento que o ser humano, nas últimas décadas e séculos, começou a andar com cada vez mais calçados, emborrachados, há esse isolamento, né, de troca de energia, você estar em contato direto, você retorna esse fluxo de energia normal, né, de troca sua com o fluxo da Terra, e, enfim, cada um se beneficia, é igual fotossíntese, né, nós respiramos oxigênio e eliminamos gás carbônico, e a árvore precisa do gás carbônico para realizar fotossíntese, e a mesma coisa é essa questão magnética, o ser humano é carga negativa e precisa dessa troca com o fluxo da Terra, e ambos se beneficiam, digamos assim. Basicamente é isso, gente, você colocar nesse equilíbrio de fluxo energético e você vai ver a diferença, e sabe uma coisa muito interessante, simples para você fazer? Você é aquela pessoa que com frequência está tomando aqueles choquinhos, né, aqueles choques, você encosta na televisão, encosta na porta do carro, encosta em qualquer lugar, você está tomando aquele choque, e isso nada mais é do que você estar com excesso de íons positivos, você estar desequilibrado no seu fluxo energético, ou seja, você estar inflamado, digamos assim, para resumir nessa questão energética do seu corpo, e a partir do momento faça a sua experiência, comece a ter contato com a natureza, se possível de forma diária, né, se você tem um campo perto da sua casa, sei lá, 10 minutos por dia, já é o suficiente. Você estar em contato com a natureza com frequência, se não der todo dia, pelo menos ali 3 vezes por semana, na pior das hipóteses, 1 vez por semana, e você vai ver a diferença com o passar das semanas, claro, quanto mais você conseguir, talvez na primeira semana você já sinta uma diferença grotesca, então façam isso, façam essa experiência, você vai ver que com o tempo, e não demora muito, você vai parar de tomar esses choquinhos, eu tomava direto, né, chega até assustado, não é o que dói, não é nada demais, mas isso é um sinal que o seu corpo está desequilibrado, que isso pode ser uma das causas para você ter insônia, entre outros problemas já mencionados, então a questão, o problema não é o choquinho, o choquinho é mais como se fosse um exame, ninguém sente dor, às vezes até a pessoa gosta, tem pessoa que gosta desses choques, mas a questão é isso, ele é um sinalizador, um exame fidedigno de que você está desequilibrado no seu fluxo de energia, e a partir do momento que você entra nesse equilíbrio, você para de tomar esse choque, você vai perceber que quando você parar de tomar o choque, sua imunidade vai melhorar, seu sono vai melhorar, suas dores vão melhorar, entre várias outras questões, por quê? porque você está equilibrando o seu fluxo de energia, então pessoal, basicamente é isso, pratiquem o contato com a natureza, pratiquem o grounding, earth, aterramento, como você preferir chamar, e você vai ver sua saúde melhorar, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários, qualquer dúvida que você venha ter, e compartilhe nos grupos de família, porque com certeza, se não é você, alguém toma esses choques com frequência, tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.